Esse baralho é o S8, a ponta do lar, é o S8. Esse baralho é o S8, a ponta do cabarelo é o S8. A S8 tem que ir, o senhor ainda não sabe, a S8 tem que ir, o senhor do lar. A S8 tem que ir, o senhor ainda não sabe, a S8 tem que ir, o senhor ainda não sabe, a S8 tem que ir. O que é isso? 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 O que é isso?